Só quero pegar a conta de alguém pra fazer uma parada, velho. Só pra, tipo, vai ser um extra do extra mesmo. Só pra pegar uma conta de alguém mesmo pra fazer uma parada. Loucura. Cássio7733. Gustavim Cássio. Passou, passou do Cássio, velho. Gustavim Cássio. Ele que já ganhou um sorteio... Caralho, ele já ganhou um sorteio no mês 12, no dia 9. Ele ganhou outro sorteio no dia 20 do 12. Ele ganhou um no dia 9 do 12, um no dia 20 do 12. E agora ganhou mais um. Vou depositar aqui pra ele, cupom sorte. 50 dólares, vai entrar 70. E, mano, convido alguém aí do chat que tenha saldo a entrosar. Caso ninguém tenha interesse na entrosa, vai só nós dois. No caso, eu e o inscrito que eu tô depositando aqui. Eu vou criar batalha. Batalhas. Criar batalha. Quatro pessoas. Eu vou colocar uma Easy Knife. Uma Easy Knife e uma Lazy Tiger seria legal. Só que vai passar um pouco do valor. Três Easy Knife. Quatro Easy Knife. Foda-se, é isso. Então tá eu. Eu aqui. Saulo aqui. Guga aqui. Tem mais duas vagas. Vamos. O Alphir entrou. O Alphir que já fez uma parada dessa aí. Nossa. Quem lembra do Alphir ripando o Kairos ao vivo? Canalha. É, tá. Show Love e Rashish junto. Foi na mesma mamada. O Kairos e o Rashish ao mesmo tempo mamaram o Alphir, velho. Não. O Alphir fez eles mamarem. Falei, porra. Bom, tem uma vaga. Vou esperar caso ninguém apareça. Tipo, em, sei lá, três, quatro minutos. Vamos bater um papo aqui. Eu diminuo pra três e a gente faz com três mesmo. Ó o TWR. Eu tô com vontade, mas se eu for... Não, mas vem com calma, ó. TWR. Vem com calma. Tô sentindo que voltou pro lar. Tô sentindo que tu vai ganhar e vai botar geral pra mamar. Ruim e feio entrou. Um começou. Ninguém pegou faca. Eu peguei. Ninguém pegou. Até então eu tô ganhando. Porra! De novo, velho. Mano, ele depositou 50 dólar e levou 200. Tipo, todo mundo aqui custou 50 dólar pra entrar nessa batalha. Aí, Saulinho, como assim 50 dólares? É, 50 com mais o cupom SORT, 70. Todo mundo gastou 50. 50, 50, 50, 50, 50. O Alphir levou 200. Levou de todo mundo. Levou a Shadow minha. Levou as skins tudo. E levou a Gucci dele. O Alphir levou tudo. Parabéns, Alphir. Parabéns, irmão. Parabéns. Merecido, velho. Merecido. Ah, e o Caio Zito mandou uma donate. Salve, rei. Tenho uma cal pra tu testar. Pega uma faca, aprimora em 3%. Se não vir, aumenta pra 6. Se não vir, aumenta pra 9. De 3 em 3 até no máximo 15. Se não vier, eu dropo dois subs. Se vier, você tem que... Você... Se vim e você quiser me dar um presente, eu aceito. Mas pra fazer essa estratégia, vai ter que ser na faca mais barata do site. Eu não sei se essa estratégia é boa, se essa estratégia é ruim. 3%. Agora dobra. 6.12. 6%. Agora dobra. 9. 12. 15. É. Deu merda a estratégia aí, velho. Deu merda. Deu merda. Alphir. Puta que pariu. Que sorte que tu tem, irmão. Eu não perco mais uma batalha, guys. Eu tô com vontade de entrar mais uma batalha, mano. Isso aqui é maluquice, né, velho? Eu duvido que alguém vai entrar, mas deixei aí, velho. Alphir vai entrar. Então, o Alphir nem vem que tu vai perder, irmão. No X1 tu não troca. Alphir. Puta, era o único que eu tinha medo, velho. Era o único que eu tinha medo de entrar. Aí. Já mamei, tá? Ah, pra casa do... Porra, irmão. Eu não ganhei uma. Eu não ganhei uma. Ele levou duas. Mano, eu tenho medo desse menino, velho. Eu tenho medo dele, velho. Ele eu não desafio mais, não. Porra, essas batalhas aqui, na moral. Olha isso aqui. Eu só me fodo. Eu só me fodo. Perdi essa de 37, perdi essa de 18, perdi essa de 70. E só, ele usou o cupom. Então, ele só gastou 100 dólares. É, exato. Ele gastou 100 dólares e levou 150. Não foi muito, muito, muito bom, mas ele levou tudo, velho. Mano, nas últimas 5 batalhas, ele ganhou 4 das 5. E a única que ele perdeu foi uma de 37 dólar aqui que eu ganhei. Foi a única que ele perdeu, velho. Nas últimas 5, ele levou 4. Usando o cupom sorte, no mês de janeiro, lá no CSGO.net, você participa dos sorteios de 7 facas Dopplers mais 7 luvas azuis, valor aproximado 43 mil reais. Então, corre pro CSGO.net, resumindo, o Alfira errapelou geral. Geral, 40% de bônus usando o cupom sorte. Pra quem não me conhece, eu sou o Adriano e sou editor do Saulo já há mais de 3 anos. E se você gostou desse vídeo aqui, corre lá atrás no último vídeo e vai lá ver por que ele é o rei do Profit. Vou deixar um trecho aqui, mas vai conferir lá o vídeo completo que você não vai se arrepender. Vamos ver o inventário dele pra ver se ele tem alguma coisa. Ele tem 3 mil horas de CS. Caralho, 3 mil horas de CS não tem. Não tem faca e tem algumas skins. Tem uma Alp Stat Trek aqui, veterana de guerra, velho. Vamos tentar uma faquinha pro mate, mano. Humilde. Uma faquinha pro mate aqui, velho. Então eu vou aqui, ó, numa Shadowzinha Boreal Forest. Boreal Forest? Começar aqui, ó, com 2.25%. A primeira deu merda. A segunda... Deu merda. Cera... Deu merda. Agora a gente vai chapuletar aqui, ó. 25%, irmão. Deu merda. Mais 25. É sua, meu queridão! Vamos, vamos tentar pegar uma faquinha pra ele que ele não tem faca. Mano, a porra vai vir Blue Gem, irmão. E eu tô falando na moralzinha mesmo. 1%. Mano, eu vou esquipar mais uma na maluca... Uma malucagem aqui, tá? Esquipei mais uma. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto